Olá, eu me chamo Adrelle Silva Carvalho, sou aluna de Engenharia Elétrica, bolsista PIVIC-UFMA, orientada pelo professor Dr. Francisco Savel Mendes Cifrônio, Departamento de Engenharia Elétrica. A minha pesquisa se constitui desenvolvimento de bateria de escoamento de vanádio para aplicação em sistemas elétricos em ambientes com sol ou multifísicos. O armazenamento de energia é crucial para os sistemas elétricos modernos, pois oferece uma solução viável para lidar com flutuações na geração, permitindo equilíbrio entre oferta e demanda, além de melhorar a confiabilidade e eficiência da rede. As baterias de escoamento de vanádio BEV são tecnologias modernas para sistemas estacionários, são compostos por células eletroquímicas, soluções de vanádio e o controle de fluxo é feito por bombas hidrodinâmicas, podendo gerar até 1,2 volts por célula. São eficientes e sustentáveis, assim, representam uma solução promissora para o armazenamento de energia em sistemas estacionários. Nesta representação, temos uma célula de bateria de escoamento de vanádio, que quando agrupada com outras células, gera a atenção desejada. A topologia da célula adotada nas simulações está representada pela figura, com os eletrodos membrana, coletores de corrente e a malha de quadrática para os cálculos. O modelo matemático da BEV foi calculado no ambiente com sol multifísicos, utilizando o módulo Electrochemistry e o submódulo Tessier Current Distribution da Enesplank. A pesquisa tem como objetivo estudar o comportamento operacional e energético de baterias de escoamento de vanádio, avaliando os seguintes cenários, perfil de carga e descarga com diferentes compressões dos eletrodos, capacidade de armazenamento em diferentes estados de carga, desempenho da bateria em diferentes temperaturas e o efeito da compressão dos eletrodos. Neste slide, são apresentados os parâmetros operacionais de entrada obtidos nos módulos reais e empregando nas simulações. Nós temos a tabela 1 com os parâmetros físicos e a tabela 2 com os parâmetros químicos. No modelamento matemático foram utilizadas as equações, as quais descrevem o comportamento da célula no decorrer da simulação, calculando o potencial do equilíbrio da oxirredução, densidade de corrente através da equação Butler-Bullmer, a sobretensão da célula e o potencial no eletrólito. Também foram utilizadas as equações de densidade de corrente no eletrólito, potenciais eletroquímicos em função das concentrações e o fluxo molar de vanádio. Como resultados obtidos temos, as distribuições bidimensionais em diferentes concentrações de íons vanádio. De modo geral, os íons V3+, e VO2+, tendem a ocupar as regiões próximas do coletor de corrente na direção de saída no eletrólito, ao passo que os íons V2+, e VO2 tendem a concentrar-se nas regiões próximas da membrana e próximas à entrada de do eletrólito. Neste resultado, é apresentado os mapas de contorno das concentrações de íons de vanádio ao longo da célula, variando as razões volumétricas. As concentrações mais elevadas ocorrem na entrada da célula. Com o aumento da velocidade do fluxo, a conversão de íons acelera, resultando em um aumento da concentração de V2+, e VO2+. No entanto, é importante notar que os fluxos muito altos ou baixos podem causar descompasso nas reações oxirredutoras, levando a uma queda no potencial da bateria. Neste slide, os potenciais dos eletrólitos nos processos de carga e descarga são mostrados pelas figuras, respectivamente. Quando a densidade de corrente aumenta, mais elétrons são transferidos através da área transversal da célula. Tal fato pode resultar em uma taxa de reação oxirredutiva mais elevada, resultando no aumento potencial total da célula. O efeito da variação da temperatura acerca das sobretenções no eletrodo negativo e positivo são notados nessas figuras. No eletrodo negativo, o aumento da temperatura leva à diminuição das sobretenções devido ao aumento da mobilidade dos íons no eletrólito. Já no eletrodo positivo, o aumento da temperatura leva ao aumento nas sobretenções, o que pode resultar em um aumento da resistência de polarização e o que pode levar a uma perda de tensão mais significativa. Devido à variação do potencial do eletrodo em relação ao grau de compressão da célula, observa-se que o potencial do eletrodo diminui de forma exponencial com o aumento da compressão. A resistência adicional provoca uma queda de tensão ao longo do caminho do fluxo do eletrólito, resultando em uma redução do potencial total no eletrodo positivo. Portanto, a compressão dos eletrodos reduz a sua sobretenção. O aumento na temperatura resultou em um melhor desempenho da bateria, não podendo atingir temperaturas extremas a fim de garantir a operação segura e estável da bateria. A distribuição de íons de vanágio e seus perfis de sobretenção são impactados pela concentração de íons de vanágio, velocidade do fluxo e densidade de corrente. A taxa de conversão iônica é proporcional à taxa de fluxo do eletrólito, embora o potencial gerado diminua em situações excessivas. Alta taxa de carga e descarga pode resultar na redução do potencial e na menor eficiência da bateria, implicando restrições na operação em situações de alta demanda de energia. E o aumento da concentração no eletrólito tende a reduzir a taxa de conversão dos íons de vanágio. a taxa de fluxo do eletrólito